Bom, eu estava intermediário, eu até achei que ia estar mais liso, não estava tão liso. A gente fez uma etapa muito boa essa primeira fase, eu acho até que nós estamos liderando na categoria dos carros de tração simples. Mas tem muito rally ainda pela frente, eu achei que nós andamos muito bem, a navegação do Serginho foi impecável. O bom do navegador é quando durante a especial você não lembra que ele existe. Ele falou tudo com tanta perfeição que permitiu que eu fizesse a pilotagem do meu melhor. Então eu acho que para a primeira volta a gente está bastante satisfeito. Obrigado.